Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou dar uma mudada aqui no meu visual. E eu gosto mesmo de fazer as coisas no meu cabelo, eu gosto de pintar, eu gosto de cortar. E hoje eu vou fazer um teste no meu cabelo com o corte Long Bob. Então tá sendo bastante usado esse corte, principalmente agora no verão, vai bombar esse tipo de corte nos cabelos. E como vocês estão vendo, ó, o meu cabelo ele tá bem grande, ele já tá aqui, ó. E o meu cabelo ele é cacheado. Percebi que esse corte ele fica bonito até em cabelos cacheados, né, porque ele fica mais longo aqui na frente. Então meu cabelo ele tá repicado, ó, como vocês estão vendo tem umas partes dele que ainda tá repicada. Por eu sempre fazer um corte, que eu já ensino aqui pra vocês no canal, se você ainda não viu esse corte repicado, eu vou deixar o card aqui em cima. Esse corte Long Bob, ele fica mais reto atrás e na frente fica mais caidinho assim. Então como eu sempre uso meu cabelo com escova, com chapinha, eu acho que vai ficar um corte bem legal. Mas antes de tudo, gente, não esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo pra ajudar o canal. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então agora confira aí o passo a passo de como que eu vou fazer esse corte no meu cabelo. Então, gente, pra fazer esse corte eu dei uma molhada no meu cabelo. Eu gosto de cortar meu cabelo molhado, mas tanto faz, pode ser seco também. Mas cuidado pra quem for cortar o cabelo em casa, que o cabelo molhado, na hora que você seca, se você cortar ele, encolhe um pouco, né. Então sempre é bom cortar um pouquinho mais abaixo, pra quando ele secar ficar na altura que você tá querendo cortar. Vou utilizar pra fazer esse corte no meu cabelo um elástico, uma tesoura bem afiada e um pente ou uma escova. Então primeiro eu começo colocando todo o meu cabelo assim pra trás, ó. Vou pentear bem. Tem que ficar bem certinho, tá, gente? Não pode ficar nenhum lado torto. Aí depois que eu coloquei assim todo pra trás, ó, eu vou prender com a xuxinha. E agora depois que eu já amarrei o cabelo com a xuxinha, eu vou descendo a xuxinha até a altura que eu quero cortar. Então nessa hora eu tenho que tomar bastante cuidado, porque onde ficar a xuxinha vai ser a marcação pra cortar o cabelo. Pronto, gente, agora eu já prendi o meu cabelo. Aqui eu vou trazer pra frente agora, ó. Então eu vou cortar toda essa ponta aqui, ó. Essa parte. E como que eu vou fazer? Ou você pode pedir a ajuda de alguém pra cortar pra você certinho, pro cabelo ficar bem retinho. Ou você pode colocar assim pra frente, ó, e cortar abaixo da xuxinha aqui, ó, onde eu amarrei, tá vendo? Então tem que cortar retinho, pro cabelo não ficar torto. Então vamos lá, gente, com a força e a coragem. Gente, cortei. Olha só o tanto de cabelo. E olha só, gente, eu cortei bem retinho, ó, tá vendo? Ficou bem certinho. E agora que vai ser a hora da verdade. Então eu vou tirar aqui a xuxinha. Vamos ver como que ficou aqui o meu cabelo curtinho, gente. Olha só. Gente do céu. Ficou bem curto, hein, gente? Gente, então agora eu vou secar o meu cabelo, vou pranchar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar o corte depois de seco. Então eu já volto. Voltei, gente, olha só o resultado do meu cabelo. Eu amei. Amei esse corte. E aqui na frente ele fica mais compridinho. Vou colocar assim pra vocês verem. Ó. Aqui de lado, ó, dá pra ver, tá vendo? Então tirou um pouco do repicado do meu cabelo, mas eu adorei, gente. Eu vou mostrar aqui agora na parte de trás pra vocês. Legal que esse corte dá tanto pra deixar o cabelo partido no meio como de lado. Como vocês sabem, eu gosto de usar muito o meu cabelo assim de lado, ó. E ficou lindo. Eu adorei porque fica parecendo uma franja aqui, né? Nem precisou cortar a franja no meu cabelo. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui fica mais curtinha, ó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo. Pela coragem também, né, gente, que eu tive de cortar meu cabelo sozinho. Que vocês sabem que não é fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto